O horário do making-off da noiva está completamente ligado ao horário da cerimônia. Porque no momento que eu sei a hora que vai começar a cerimônia, eu já sei mais ou menos a hora que vai fazer o making-off. Por quê? Porque eu, Robson, tenho um padrão em uma média de uma hora e meia a duas horas antes da noiva finalizar. Então, se eu sei onde é que é a cerimônia, onde ela vai se arrumar, eu sei se ela vai levar cinco minutos, dois minutos, ou se ela vai levar meia hora do salão de beleza, do lugar que ela está se arrumando, até o local da cerimônia. Então, o que acontece? Eu vou pegar a hora que ela vai estar pronta, que tem de desconsiderar o tempo de deslocamento. Esse tempo aí eu vou botar uma hora e meia, duas horas antes, e é o que eu vou sugerir de tempo para a minha chegada. Vamos lá, vou dar um exemplo. Cerimônia às 19h, ela leva 15 minutos para ir. Então, o que acontece? Eu vou chegar lá às 16h45. Não necessariamente todas elas são assim, às vezes eu chego mais cedo, às vezes mais tarde, mas às 16h45, minha chegada no making-off. Obviamente que eu vou chegar um pouco mais cedo, mas é essa hora que eu combino com ela. E aí, às 19h, a cerimônia. O que acontece? 5h45, 6h45, mais 15 minutos para 7h. Eu chegaria, nesse caso, 4h30, porque daí ela vai ficar pronta uns minutos antes, eu vou fazer uns retratos dela e aí eu consigo ir para a cerimônia. Make-off do noivo, a mesma coisa. A gente combina mais ou menos o mesmo horário também. Normalmente com o mesmo horário, porque o noivo não tem tanta coisa para fotografar antes, mas ele sai um pouquinho antes para ir para a cerimônia. Então, como a gente fotografa quase sempre em dois fotógrafos, então o que acontece? Eu vou para a noiva e o meu segundo fotógrafo vai para o noivo. Ele se diverte bem mais, porque o make-off do noivo geralmente é muito mais legal do que o make-off da noiva, né?